Estamos aqui, mais uma etapa do GP Raveli, 2015, segunda etapa, como vocês estão vendo aqui, a Fazenda Piraí, esta é a sede. Eu e o Rafa aqui, nós vamos fazer uma volta no XC, algumas trilhas do XCO, e uma parte também da Maratona, da trilha, então nós vamos sair aqui, espero que a galera goste do circuito. Vamos lá galera! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, oh, you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose Heart burning in your nostrils, pouring down your gazing mouth Heart burning in your nostrils, pouring down your gazing mouth Oh, oh, you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose Oh, oh, you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose Oh, oh, you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose Oh, 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 you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose Oh, you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose Oh, oh, you'll see a cheetah's eyes and nose, my nose, my nose Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri